Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Cássio do canal Cássio Hidroponics Pessoal, você que está sofrendo aí, agora no frio, que as vendas caem um pouco Eu estou utilizando uma técnica aqui pessoal, onde eu consigo atrasar as plantas pelo menos 1 a 2 semanas E olha só como ela fica, está bem bonita, não tem nada queimar, deficiência nenhuma Então está indo muito bem E como que eu faço isso sem perder pessoal a qualidade nas plantas? Então, essa nossa alface aqui, ela é uma alface que já está bem velha, mais velha na verdade E ela não está perdida ainda Olha aqui, um pezinho está aqui, pendoado, mas no meio aqui de quase 800 pés nessa parte Somente um pezinho, está beleza? Como que eu faço isso pessoal? Porque o meu sistema, eu tinha grande quantidade de alface, eu precisava agarrar ela, tanto ela quanto aquelas outras Então esse sistema eu consegui atrasar, o segredo está aqui Olha só pessoal, aqui é o nosso reservatório É bem simples, você pode estar colocando nutrientes pessoal, uma vez por semana E deixar simplesmente ficar rodando somente com água pura E claro, observando a planta, porque quando você deixa uma planta com deficiência nutricional Ela fica fraca, igual o nosso corpo Se você fica sem alguns nutrientes no seu corpo Você fica muito propício a pegar doenças, certo? O mesmo sistema é a planta Deixar ela sem nutrição, sem nutriente Ela vai ficar fraca, então você tem que ficar atento Para a planta não adoecer, não pegar nenhum fungo, não ter problemas maiores Então eu coloco nutrientes pessoal Uma vez por semana, deixa rodar aí, até acabar nutrientes Aí eu coloco somente água, vou deixando rodar com água pura Igual está aqui para vocês verem E com isso eu fico de olho na planta Se eu vejo que a planta está querendo pegar, sei lá, algum fungo Querendo ter algum outro problema O que eu faço? Faço a aplicação de aminoácidos por cima E entro com um pouquinho de nutriente Só para segurar, alimentar um pouco mais E depois eu volto e repetir de novo o processo pessoal Porque fazendo isso eu consigo atrasá-la um pouco No sistema, eu consigo segurar ela mais no sistema sem perder ela E nisso eu consigo vender as outras plantas que já estão mais velhas Igual por exemplo, eu tenho essa aqui Essas plantas aqui estão ficando mais velhas Só o tamanho delas, estão gigantes Olha o tamanho daquele pé de alface lá Está usando para vocês verem Está bem grande Então eu consegui segurar essa aqui E essa aqui, se não me engano, ela é mais velha ainda do que aquela Eu estou finalizando a colheita naquele sistema E vou iniciar a colheita nesse aqui E depois eu vou estar voltando para cá Começar a iniciar a colheita nesse sistema Então feito dessa forma, eu não tenho perda Então eu consigo amenizar a perda no sistema É na época do frio, né? No frio todo mundo sabe Que realmente perde mesmo É normal Porque cai muita venda Então por exemplo, aqui nesse sistema inteiro Essa banca aqui tem quase mil pés Eu colhi ela, sobrou um pouquinho de alinha Eu tive que descartar Eu acabo perdendo, querendo ou não Mas se você faz dessa forma Você consegue amenizar E olha só Nós estamos finalizando a colheita nessa parte aqui Vou mostrar para vocês Olha só Esse pequeno espaço aqui tem um pouquinho ainda Vou finalizar essa colheita dela aqui Provavelmente hoje E vou estar iniciando lá Como eu falei para vocês Fazendo lá a colheita Eu vou estar passando para aquela outra parte Terminando aquela parte lá, pessoal Eu vou para aquele sistema 3 lá embaixo Finalizando esse sistema 3 lá embaixo Eu volto para esse sistema aqui de novo, pessoal Onde tem uma planta que já está Quase no ponto de colheita Mas já está uma planta ainda média Então dá para mim segurar ela bastante tempo aqui Finalizando a colheita desse sistema aqui, pessoal Vou começar dessas mudinhas aqui Hoje eu vou estar mudando elas Para aquela banca lá E dá muito certo Funciona muito bem Pessoal Se você gostou da dica Segue o nosso canal Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Para ajudar a gente aí Nosso canal a crescer E ajudar outras pessoas Que estão precisando também E deixe sua sugestão de vídeo Que é de extrema importância A gente vai estar lendo aí E vai estar produzindo novos conteúdos Tá bom? Que Deus abençoe a todos E até a próxima Tchau Tchau